Se eu disser que eu te amo, peço por Deus que acredite em mim Eu sei que foi uma bobagem à toa, por Deus te perdoe amor, vou ficar em mim Eu sei que foi uma bobagem à toa, por Deus te perdoe amor, vou ficar em mim A minha vida é muito clima, porque não tem você pra me fazer sorrir Tu sabe bem que eu te amo tanto, já faz muitos anos e eu não te esqueci Tu sabe bem que eu te amo tanto, já faz tantos anos e eu não te esqueci A minha vida é beber e chorar, sofrendo a lamentar porque eu te perdi Pedir a Deus que trouxesse você, porque se eu te perder em vida eu morri Pedir a Deus que trouxesse você, porque se eu te perder em vida eu morri Aí saí de um mundo sem destino, sem você aqui comigo eu perdo a razão Pedir a Deus que trouxesse você, porque se eu te perder eu morri em paixão Pedir a Deus que trouxesse você, porque se eu te perder eu morri em paixão Se eu disser que eu te amo, peço por Deus que acredite em mim Eu sei que foi uma bobagem à toa, por Deus me perdoe amor, volte pra mim Aí saí de um mundo sem destino, sem você aqui comigo eu perdo a razão Pedir a Deus que trouxesse você, porque se eu te perder eu morri em paixão Pedir a Deus que trouxesse você, porque se eu te perder eu morri em paixão Essas mulheres que gostam do esporte, todo fim de semana ela está preparada Mandar uma mensagem perguntando pras amigas, espera que ela diga onde vai ser a balada Ela arrumada é gostosinha igual um chiclete, procurada na internet, onde vai ter vaquejada Ela arrumada é gostosinha igual um chiclete, procurada na internet, onde vai ter vaquejada Mulher na vaquejada só vai, na dança, fuma e beber Mulher na vaquejada só vai, na dança, fuma e beber Depois da doze se ela for bem arrumada, com vaquejada acompanhada ela é sua pai, beber Depois da doze se ela for bem arrumada, com vaquejada acompanhada ela é sua pai, ai, ai, geme Depois da doze começa o que é bom, o vaqueiro vai pro carro curtir o som O meu batom vai desligar e a cadeira, e o carro se vai lançando e a mulher na gemedeira Quando a canseira é um dançando, tu bebendo, o outro no mato gemendo, chinelando na poeira Mulher na vaquejada só vai, na dança, fuma e beber Mulher na vaquejada só vai, na dança, fuma e beber Depois da doze se ela for bem arrumada, com vaqueira acompanhada ela é sua pai, beber Depois da doze se ela for bem arrumada, com vaqueira acompanhada ela é sua pai, beber Depois da doze começa o que é bom, o vaqueiro vai pro carro curtir o som O meu batom vai desligar e a cadeira, e o carro se vai lançando e a mulher na gemedeira Um da canseira é um dançando, tu bebendo, o outro no mato gemendo, chinelando na poeira Mulher na vaquejada só vai, na dança, fuma e beber Mulher na vaquejada só vai, na dança, fuma e beber Depois da doze se ela for bem arrumada, com vaqueira acompanhada ela é sua pai, gemendo Depois da doze se ela for bem arrumada, com vaqueira acompanhada ela é sua pai, gemendo Eita, como é gostoso! Eita, essa é a pisada do vaqueiro, gemendo Eita, essa é a pisada do vaqueiro, gemendo Eita, essa é a pisada do vaqueiro, gemendo Hoje, quando eu dormi, eu sonhei com ela Hoje, quando acordei, dormi pensando nela Aonde ela está, onde anda, eu não sei O que será de mim, tão distante dela Tem uma ligação, consigo pra ela Não liga, sobra e nem chama no chão Vou anunciar e botar no programa Amor, volte pra mim, mata a minha paixão Não vou te perder, encontro você, vou televisão Não vou te perder, encontro você, vou televisão Não vou te perder, encontro você, vou televisão Ontem, quando eu dormi, eu sonhei com ela Hoje, quando acordei, dormi pensando nela Aonde ela está, onde anda, eu não sei O que será de mim, tão distante dela Nem uma ligação, consigo pra ela Não liga, sobra e nem chama no chão Vou anunciar e botar no chão Vou anunciar e botar no programa Amor, volte pra mim, amor Amor, volte pra mim, mata a minha paixão Não vou te perder, encontro você, vou televisão 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 Alô, Chico de Ernesto E sua esposa com uma peninha Lá na fazenda Capim Um abraço dos cavóis do gado João Mendes e Gilvão Ligura a piada A goteira pingando, os bezerros berrando É a alegria dos cantanejos O bezerro apojando, o leito tirando Pra fazer aquelas e queijo É um rádio tocando, a mulher me olhando Me pedindo um abraço inteiro A mulher eu monto pelo carinho dela Nunca valeu muito quando bota as velas E vou para o bojo perto de quem Correndo com boi o povo me aplaudir Como uma cachaça pra me divertir E a noite dormir no braço dela Correndo com boi o povo me aplaudir Como uma cachaça pra me divertir E a noite dormir no braço dela A goteira pingando, o bezerro berrando É a alegria dos cantanejos É a alegria dos cantanejos Os bezerro apojando, o leito tirando Pra fazer aquelas e queijo É um rádio tocando, a mulher me olhando Me pedindo um abraço inteiro A mulher eu monto pelo carinho dela Nunca valeu muito quando bota as velas E vou para o bojo perto de quem Correndo com boi o povo me aplaudir Como uma cachaça pra me divertir E a noite dormir no braço dela Correndo com boi o povo me aplaudir Como uma cachaça pra me divertir E a noite dormir no braço dela Correndo com boi o povo me aplaudir Correndo com boi o povo me aplaudir Noventa e um, cinquenta e quatro Ovo, nove, nove, trinta e dois, trinta e um, trinta e seto Segura, vaqueirão! Ela não tem um tempo pra mim E tampouco me dá atenção Ela é muito comprometida E não sobra pra meu coração Todo dia trabalho lixão Todo dia trabalho lixão E não sobra um tempo pra mim E esquecer não tenho coragem Vou lhe escrever essa mensagem Pra um dia você lembra de mim E esquecer não tenho coragem Vou lhe escrever essa mensagem Pra um dia você lembra de mim Se você não quiser me entender, que eu já lhe dei muito carinho Se foi outro que lhe conquistou, sem amor eu vou viver sozinho Não dá mais pra nós viver, se o outro não lhe entender Você vai chorar, vai querer voltar quando se arrepender Se você não quiser me entender, que eu já lhe dei muito carinho Se foi outro que lhe conquistou, sem amor eu vou viver sozinho Não dá mais pra nós viver, se o outro não lhe entender Você vai chorar, vai querer voltar quando se arrepender Se o outro não lhe entender, você vai chorar, vai querer voltar Quando se arrepender Ela não tem um tempo pra mim, que tampouco me dá atenção Ela é muito comprometida, e não sobra pra meu coração Todo dia trabalho lixão, e não sobra um tempo pra mim Se esquecer não tenho coragem, vou lhe escrever essa mensagem Já um dia você lembrar de mim, já um dia você lembrar de mim Se você não quiser me entender, que eu já lhe dei muito carinho Se foi outro que lhe conquistou, sem amor eu vou viver sozinho Não dá mais pra nós viver, não dá mais pra nós viver Não dá mais pra nós viver, se o outro não lhe entender Se o outro não lhe entender, você vai chorar, vai querer voltar quando se arrepender Se você não quiser me entender, que eu já lhe dei muito carinho Se foi outro que lhe conquistou, sem amor eu vou viver sozinho Não dá mais pra nós viver, se o outro não lhe entender Você vai chorar, vai querer voltar quando se arrepender Se o outro não lhe entender, você vai chorar, vai querer voltar quando se arrepender Se o outro não lhe entender, você vai chorar, vai querer voltar quando se arrepender Se o outro não lhe entender, você vai chorar, vai querer voltar quando se arrepender Quando eu chego na vaquejada, compro a inscrição pra correr a boiada Fico aguardando, chega a minha vez, eu logo tô fazendo a chamada Vejo a meu lado uma mulher me olhando, me conquistando uma loura arrumada Pra completar, gostei da linda princesa, eu sentei com ela na mesa E o garçom me perguntar, quer o que? Traga o uísque pra mim, acompanhada com o Red Bull Traga o uísque pra mim, traga o uísque pra mim, acompanhada com o Red Bull Se não tiver, pode trazer carnaçada, bebo mais a mulherada, cerveja que tu Se não tiver, pode trazer carnaçada, bebo mais a mulherada, cerveja que tu Eu viajei pra um lugar distante, na mesma hora eu fui convidado Pra dançar com uma moreninha, bonitinha, rainha do gado Eu fui com ela dentro do salão, cantando abraço e beijos colando Ela tá sonando, eu fiquei sem ter defesa, sentei com ela na mesa E o garçom me perguntar, quer o que? Traga o uísque pra mim, acompanhada com o Red Bull Traga o uísque pra mim, acompanhada com o Red Bull Se não tiver, pode trazer carnaçada, bebo mais a mulherada, cerveja que tu Se não tiver, pode trazer carnaçada, bebo mais a mulherada, cerveja que tu Eu viajei pra um lugar distante, na mesma hora eu fui convidado Pra dançar com uma moreninha, bonitinha, rainha do gado Eu fui com ela dentro do salão, cantando abraço e beijos colando Apaixonado, eu fiquei sem ter defesa, sentei com ela na mesa E o garçom me perguntar, quer o que? Traga o uísque pra mim, acompanhada com o Red Bull Traga o uísque pra mim, acompanhada com o Red Bull Se não tiver, pode trazer carnaçada, bebo mais a mulherada, cerveja que tu Se não tiver, pode trazer carnaçada, bebo mais a mulherada, cerveja que tu Se não tiver, pode trazer carnaçada, bebo mais a mulherada, cerveja que tu Olha, se você me quiser E puder me entender, lhe dou um milhão de beijos E uma surra de prazer Pra mim você é um filé Se você não me quiser De saudade eu vou morrer Mulher, se você me quiser E puder me entender, lhe dou um milhão de beijos e uma surra de prazer Pra mim você é um filé E se você não me quiser De saudade eu vou morrer Pra mim você é um milhão de beijos e uma surra de prazer Pra mim você é um filé E se você não me quiser De saudade eu vou morrer Mulher, se você não me quiser Mulher, se você me entender E aceitar meus pensamentos Eu te levo pra igreja Pra ser nosso casamento Embaixo da minha casa 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 Que Deus me deu de presente, que sabe me consolar Você é um assinante, que Deus me deu de presente, que sabe me consolar Onde é que se você me quiser e puder me entender Eu lhe dou um milhão de beijos e uma surra de prazer Pra mim você é um pilé e se você não me quiser De saudade eu vou morrer Pra mim você é um pilé e se você não me quiser De saudade eu vou morrer Onde é que se você me entender e aceitar meus pensamentos Eu te levo pra igreja pra ser nosso casamento Embaixo da minha asa é a flor da minha casa e raiz do apartamento Embaixo da minha asa é a flor da minha casa e raiz do apartamento Oh mulher me dá um tempo, tempo pra você pensar Só não me passa a soplê, só não me passa a chorar Você é um assinante, que Deus me deu de presente, que sabe me consolar Você é um assinante, que Deus me deu de presente, que sabe me consolar Vamos! Empresário da banda, você é bom lugar Flamengo e Gilvão Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão E tenho no coração Alô João de igreja, lá na sala Ao fazendeiro vou trazendo alegria Acordo ele todo dia com o apoio de vaqueiro A sua filha se acorda animada Pede logo atuado e um abraço pro vaqueiro E manda apoio 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 Se eu não pega esse boi Não me chame de vaqueiro Eu sou vaqueiro das quebradas do sertão E tenho no coração o orgulho em ser sertanejo A minha vida é muito difícil, é arriscada Eu vou seguindo essa estrada e sou feliz o tempo inteiro E manda boi, e manda boi, e manda boi Que meu cavalo é ligeiro E manda boi, e manda boi Se eu não pegar esse boi, não me chame de vaqueiro Ao fazendeiro vou trazendo alegria Acordo ele todo dia com apoio de vaqueiro A sua filha se acorda animada Pede logo um atuado e um abraço do vaqueiro E manda boi, e manda boi E manda boi, que meu cavalo é ligeiro E manda boi, e manda boi Se eu não pegar esse boi, não me chame de vaqueiro Eu sou vaqueiro que corro dentro da rama A mulherada me chama, venha pra cá meu parceiro Aonde eu passo eu conquisto a mulherada com porró de vaquejada E o meu chote de vaqueiro E manda boi, e manda boi E manda boi, que meu cavalo é ligeiro E manda boi, e manda boi Se eu não pegar esse boi, não me chame de vaqueiro E manda boi, e manda boi E manda boi, que meu cavalo é ligeiro E manda boi, e manda boi Se eu não pegar esse boi, não me chame de vaqueiro Essa música é um sucesso Na composição, meu amigo Zé Vaqueiro Um abraço, amigão Ei, roigado, roigado Nosso amor está acabado Amado e mais ninguém faz Fizeste que me amava Amando outro rapaz Já sofri por seu amor Já hoje eu não sofro mais Já sofri por seu amor Já hoje eu não sofro mais Eu ontem ouvi dizer Que tu andava roendo Em saber que eu não te quero Já andasse mal dizendo Quem ama com falsidade Só presta a viver sofrendo Quem ama com falsidade Só presta a viver sofrendo Eu que você não me quis Meu coração a reclama Despreza-se quem te amava Pra amar quem não te ama Pra mim é flor sem perfume Que nasce em ponta de rama Pra mim é flor sem perfume Que nasce em ponta de rama O teu amor é ilusivo O teu amor é ilusivo Mas disso eu não sabia Um coração desse jeito Não pode ter garantia Não pode ter garantia Ficou perdida a tensão Que eu te dei naquele dia Ficou perdida a tensão Que eu te dei naquele dia Eu te peço por favor Esqueça do seu amado Eu sou pobre e não mereço Por te ser recompensado Entregue a minha aliança Nosso amor está acabado Entregue a minha aliança Nosso amor está acabado Essa música é especialmente Meu amigo Sebastião Adilon Pindoba e Merino lá no Cafundó A Zé Vaqueira e meu amigo Renato Belota Ei roigado Vou escrever mais uma toada Que é a profissão minha Falando em gado de fama Do tempo de bezerrinha Depois que ela cresceu Muitas carreiras venceu A famosa Pipoquinha Depois que ela cresceu Muitas carreiras venceu A famosa Pipoquinha Pipoquinha é uma bezerra Nasceu pra ser corredeira Começou de pequenininha Correndo em pé de porteira Dentro dos matos fechados Deixou cavalo cansado E vaqueiro na ruedeira Dentro dos matos fechados Deixou cavalo cansado E vaqueiro na ruedeira Pipoquinha na madeira Pipoquinha na madeira Não tem medo de gibão Valdo Mendes O dono dela Faz a recomendação Vaqueiro que ele pegar Dela não vai judiar E recebe a premiação Vaqueiro que ele pegar Dela não vai judiar E recebe a premiação Pipoquinha na região Tá ficando famosinha Correu em Pedro Calvalcão Tem barreira na festa de Aninha De lá foi pra Quixabinha Lá ela não foi pegada Mas já está convidada Pra seis em junho de Deirinha De lá foi pra Quixabinha Lá ela não foi pegada Mas já está convidada Pra seis em junho de Deirinha Pipoquinha é uma bezerra Criada de estimação Correu muitas vaquejadas Correu muitas vaquejadas Quais toda da região Foi curto o seu dia de vida E a sua última corrida Foi em Dilso de Onton e Cancão Foi curto o seu dia de vida E a sua última corrida Foi em Dilso de Onton e Cancão Pipoquinha na premiação Muitos prêmios ela venceu Ainda deixou por lembrança Um bezerro pra o dono seu João Menga e história conta Ela doerceu da ponta Não teve jeito e morreu João Menga e história conta Ela doerceu da ponta Ela doerceu da ponta Não teve jeito e morreu Valdo Mendes tristeceu Lutou mas venceu na vida Seu gado desapareceu Do cercado e da bebida Conta história eu me lembro A vinte e oito de setembro Levou uma grande batida Conta história eu me lembro A vinte e oito de setembro Levou uma grande batida Quase que perdeu a vida Lutou muito e foi guerreiro De Petrolândia é região Pegou muito boi ligeiro Ganhou taça e troféu Agradeça a Deus do céu Que salva todos os vaqueiros Ganhou taça e troféu Agradeça a Deus do céu Que salva todos os vaqueiros Amarra o gado Amarra o gado Amarra o gado Amarra o gado Coração que sofre tanto O peito velho suprido Coração que compreende Mas não é compreendido Os olhos que verte água Coração que guarda mágoa Por não ser correspondido Os olhos que verte água Coração que guarda mágoa Por não ser correspondido O amor que me maltrata Que me faz sofrer assim Pra mim tudo tem sido ingrata Diz que só eu sou ruim Mas só Deus Pai é amigo Sabe mandar o castigo Ou pra você ou pra mim Mas só Deus Pai é amigo Sabe mandar o castigo Ou pra você ou pra mim Se for pra mim eu aceito Se for pra ti não sei não Porque se eu te ver sofrendo Vou me sentir um ladrão Por trás da terrível a grade Dos paredão da saudade Da cadeia da paixão Por trás da terrível a grade Dos paredão da saudade Da cadeia da paixão Por meu amor ser tão grande Eu faço questão de ser Um amor que eu não respondo O que sinto por você Prefiro viver sofrendo Mais antes sofrer te vendo Do que te vendo sofrer Prefiro viver sofrendo Mais antes sofrer te vendo Do que te vendo sofrer Tu sabes que eu te amo E abusa desse amor Faz de mim o que bem quer Com teu jeitinho matador Tu traz nos teus olhos acesos Uma gota de desprezo Para aumentar minhas dores Tu traz nos teus olhos acesos Uma gota de desprezo Para aumentar minhas dores Por que foi ficar comigo Se eu só te dei ternura Felicidade e amor Horas com tanta doçura Eu abro a porta e tu fecha Eu te quero e tu me deixa No portão da amargura No portão da amargura Eu abro a porta e tu fecha Eu te quero e tu me deixa No portão da amargura Vou terminar te pedindo Por demais ser exigente Você não me ama mais Só eu tô sendo imprudente Já que você não me ama Tome Antártel, Beba, Brama Sem te ver na minha frente Já que você não me ama Tome Antártel, Beba, Brama Sem te ver na minha frente Me impedir eu vou fazer E pra mim nada é difícil Falando os alagoanos Viaja com compromisso Num caminhão viajando Vai estudiar se acabando No Rio de São Francisco Num caminhão viajando Vai estudiar se acabando No Rio de São Francisco No Rio de São Francisco No Rio de São Francisco E acontecendo um problema De um caminhão de vaqueiro Via de Santa Ana do Ipanema E na passagem do Rio Pra o recanto do navio Aconteceu essa cena João Mendes fez a toada Falando nos companheiros Que as quatro da madrugada Entraram em grande desespero O Deus do céu foi valido Na hora foi socorrido O Geraldo Boiadeiro Por Deus do céu foi valido Na hora foi socorrido O Geraldo Boiadeiro Geraldo ia passando Viu o caminhão tombado Que lariou com a moto E os vaqueiro aperreado Da pista o carro tombou fora Tirou de baixo da gaiola Os cavalos machucados Da pista o carro tombou fora Tirou de baixo da gaiola Os cavalos machucados Mas todos ficaram em pé Vinha vaqueiro dormindo Escaparam porque Deus quer Pra hospital foi levado Deixaram os cavalos Deixaram os cavalos amarrados Na cancela de Bilé Pra hospital foi levado Deixaram os cavalos amarrados Na cancela de Bilé Os vaqueiro Os vaqueiro emocionado Botaram até no sistema Feliz porque escaparam Da virada triste cena Pra festa não foram mais Seguiram as vias pra trás Pra Santana do Ipanema Pra Santana do Ipanema Pra festa não foram mais Um abraço da dupla João Mendes e Gilvan Aleu, vaqueiro! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E a me impedir eu vou ver Se sei fazer essa história Falando sobre um vaqueiro Que partiu e foi embora Os hoje vão em chapéu Hoje mora lá no céu Vizinho de Nossa Senhora Os hoje vão em chapéu Hoje mora lá no céu Vizinho de Nossa Senhora No sertão pernambucano Manuel Andresa cresceu Arrodeado da vaquerama Na partazão da bezerrama No mato tirou a fama De muitos boi que correu No mato tirou a fama De muitos boi que correu Tinha um companheiro seu Era seu cavalo pichincha Corria e tinha defesa Com seu Manuel Andresa Na fazenda Fortaleza Aonde os três se entendeu Na fazenda Fortaleza Aonde os três se entendeu E a Anibra e sua esposa Por um bom padrasto seu Com prazer ele apoiou Sem pai e mãe ele ficou Mas Deus lhe mostrou um brilho Se casou e criou seus filhos Com carinho, paz e amor Mas Deus lhe mostrou um brilho Se casou e criou seus filhos Com carinho, paz e amor O que ele plantou O que a natureza criou Criou muito gado mestiço Era homem de compromisso Criou bode, boi, zebu No riacho, pajéu Que desce pra o São Francisco Criou bode, boi, zebu No riacho, pajéu Que desce pra o São Francisco Assumia seus compromissos Com produtos da própria terra Trabalhava e tinha parpito Criou a família bonito Foi vaqueiro campeão Deu queda em boi esquisito Nos talhados dava grito Que estremisse a região Deu queda em boi esquisito Nos talhados dava grito Que estremisse a região Pega o boi, Manoel André Oi, gado manso Oi, boi, roi, gado Tenho pena de você Porque não posso te abraçar Eu já sou comprometido E não posso te amar Não vá se preocupar Não vá se preocupar E querer ir pra obar beber Quem sabe um dia eu resolver De voltar pra te beijar De voltar pra te beijar Não vá se preocupar Não ocupe o meu caminho Já tem outra em seu lugar Quem sabe me fazer carinho Pensou que eu ficava sozinho Quero ver você chorar Não vá se preocupar E querer ir pra obar beber Quem sabe um dia eu resolver De voltar pra te beijar Não vá se preocupar E querer ir pra obar beber Quem sabe um dia eu resolver De voltar pra te beijar Essa toada de João Mendes e Gilvan Ofereça a toda a vaqueirama mirim Que tá começando agora Começando se apaixonar Segura, pinhão